Tayhere de onde é Tayhere? Barreirinha, Tayhere de Barreirinhas Eita Tayhere Falando em Barreirinhas, o que que nós vamos mostrar pra você? O que que é? Hein? Ah, o... Ah, que time é esse do Carlos? O Carlos já vem de ser um bom gerente Ainda é técnico de futebol? Ah, mas o Carlos joga não? O Carlos não, não? É só... É... Olha aí, de camisa de branco, rapaz Qual o meu nome do time aí? A Najas Esporte Clube, é? Grande final, Najas Esporte Clube E Carnal Bal Que dia vai ser isso aí, grande final? Dia... Ah, dia 22, sábado Rapaz, olha aí, dia 22, sábado Grande final, Najas Esporte Clube Eita, meu... Jogar-se de bola no campeonato barreriense, tá não? Esse Carlos movimenta tudo, não é não? Movimenta até o... 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 O Pito Samba, né? Quando chega o Carnaval, tá lá o Pito Samba E o Carlos lá, comandando o Pito Samba Grande Carlos Um abraço, doutora Milka Doutora Lourdes Grande abraço pra vocês Deixa eu ver aí quem tá aí Tamires de Bacurituba? É, onde ela bateu essa foto A Tamires, hein? Olha a foto bonita aí, hein? Muito linda Valeu, Tamires aí de Bacurituba Que legal, cara, que legal Mais aí um chegando De onde é isso aí? De onde é isso aí? Luga Miqueia De onde é Luga Miqueia? É aquilo que a gente traduz Ah, são... Por falar em São José de Ribamar Parece que tem aí A inauguração de uma nova escola, né? Né não? Ó, inauguração de uma nova escola Do prefeito doutor Luiz Fernando Professor Luiz Vamos lá, já vem aqui, ó Mais uma escola inaugurada em Ribamar Durante pacote de obra do fim do ano Olha aí, ó Dando prosseguimento às ações De programação especial do fim do ano O prefeito doutor de Ribamar Luiz Fernando Silva Entregou nessa sexta-feira Foi dia 14 Olha que escola linda aí, ó No segundo dia da agenda Mais uma obra para a área de educação A creche da nova terra Com os novos padrões estabelecidos Pelo Ministério da Educação A unidade vai atender Cerca de 400 crianças Entre 2 e 5 anos, rapaz Isso é que é amar a educação É amar a escola de horário integral Como doutor Luiz Fernando Quando foi prefeito pela primeira vez Fez a primeira escola ali em Ribamar Depois fez outra no Parque Jair E tá entregando mais de escola E tratando as pessoas como ela merece Professor Luiz Graças a Deus você está de volta A prefeitura Na reconstrução da cidade Abençoada por São José de Ribamar Que tá linda com a sua decoração Lá tá linda Tá linda demais, né não? Parabéns a todos vocês aí Da nossa querida São José de Ribamar Emelie de Pintaré Olha como vem coisa do Maranhão Todo aí, né não? Eita coisa boa Vamos lá Vamos ao nosso primeiro vídeo Aqui pra vocês Vamos lá, deixa eu ver Reeducar para viver melhor Olha, eu vou mostrar pra vocês Uma coisa Nunca perca a esperança Nunca perca a vontade De ser feliz Diante das pessoas Que recomendam Que você faça isso ou aquilo Porque veja aqui, ó Chefe de cozinha Conta como perdeu Sabe quanto? 52 quilos Ele vai falar pra você Como ele perdeu 52 quilos Quer ver? Veja aí Meu nome é Sandy Salom Tenho 37 anos Sou chefe de cozinha saudável Eu sou mais obesa Eu perdi 52 quilos Já vai fazer 10 anos E hoje eu consigo Segurar o meu peso Através de uma alimentação saudável Olha, você começar um tipo de vida nova Sempre é muito difícil Você mudar sua alimentação Você mudar sua relação com a comida Você realmente fala assim Não, agora eu vou fazer tudo diferente Inicialmente parece ser muito difícil Mas se você trabalhar bem a sua cabeça Você tem que começar a emagrecer na mente E aí sim você consegue manter Um estilo de vida bem saudável Uma vida saudável mesmo Alimentação e planejamento Eu não conseguia passar numa roleta Eu ia pra fila de um banco Eu ficava 30 minutos Com muita dor na minha costa Com muita dor Eu acordava com toda a energia do mundo Mas eu senti o peso do mundo Assim que eu levantava No meu calcanhar No meu joelho Eu tinha pressão alta Eu tinha diabetes Eu tive problemas articulares graves No meu joelho Na minha coluna E também fiquei com problema de pressão ocular Devido à obesidade Então era muito difícil Era muito difícil encontrar uma roupa Eu não conseguia amarrar o meu cadarço Pra mim as coisas simples da vida Simplesmente a gente fica limitado Eu decidi fazer a bariapia E pelo fato de eu não conseguir mais Emagrecer de uma forma natural Que seria exercícios e alimentação Mas a bariapia é apenas Realmente uma ferramenta Se você não emagrecer sua cabeça Se você não pensar como uma pessoa saudável Você não vai emagrecer Tanto que nós vemos muitos relatos De pessoas que fizeram a cirurgia bariapia E voltaram a engordar A obesidade é uma coisa crônica Eu sou mais obeso Eu sou uma pessoa magra Eu sou uma pessoa emagrecida Eu luto contra a obesidade diariamente Eu venci Mas é porque eu luto com ela Com todas as garras Então pra eu ter perdido peso E manter até hoje Foi realmente me reeducando Comendo uma comida muito mais equilibrada Hoje eu trabalho com comidas saudáveis Tento ajudar as pessoas dessa minha forma E eu vejo que muita A comida tem um valor muito afetivo Então acabam se tornando até amigas E a gente consegue trocar muitas figuras E a gente consegue trocar muitas figuras E eu não sei como é que você conseguiu Eu não sei como é que você consegue E eu dou muito conselho Então você tem que mudar A sua relação com a comida Você tem que fazer ela do seu remédio Ela pode ser o seu veneno Ou ser o seu remédio Então trata-se a comida com a mole Pra ela respeite O samba foi uma das minhas maiores terapias da vida Porque eu tinha que ficar na frente de uma bateria Com uma roupa curta e sambando Então foram nove anos de felicidade no carnaval Consegui manter o cargo de rainha Em três escolas aqui Mas foi a maior terapia da minha vida E eu descobri como ser vaidosa Eu não sabia também Eu não tenho muitas vaidades Mas o samba me fazia usar um esmalte Um batom Foi a coisa mais maravilhosa do mundo E era o ano inteiro se preparando Porque não é fácil sambar de salto queijo Numa avenida não Música Legenda Adriana Zanotto